E aí pessoal, aqui é o Leo e vim trazer para vocês algo bem legal, várias telas de bloqueio aí sensacionais para o seu smartphone com Android, são telas de bloqueio, são apps que eu considero ótimos e com certeza estão entre os melhores apps para esse tipo de coisa. O primeiro app é esse aqui, bloqueio de tela master, eles traduziram para português, ficou meio esquisito o nome, porém o app é muito bom, vou deixar o link para download na descrição, o legal é que ele te oferece diversos temas para você utilizar, ele não tem um tema padrão que você pode modificar uma coisa aqui e uma coisa ali, você pode modificar tudo o que você quiser, então são diversos temas bem legais para você utilizar. Por exemplo, eu estou usando esse tema aqui, vou te bloquear para mostrar para vocês, bloqueei, vou desbloquear, então esse tema aqui, bem interessante, aqui em cima ele mostra a data, o dia, o horário, a porcentagem da bateria, aqui embaixo tem a opção para você desbloquear. Se você puxar para o lado, o que acontece? Aparece esse menu por cima aqui com atalhos para você ativar e desativar o Wi-Fi, 3G, lanterna, tem aqui para você controlar o brilho da tela, você pode também limpar a memória RAM por aqui, mesmo com o smartphone bloqueado, tem aqui quanto tem espaço livre, quantos aplicativos estão rodando, aqui embaixo tem alguns atalhos, tá? E aqui você desbloqueia a tela, simples assim. E aqui nas configurações do app você pode encontrar algumas opções para você baixar, por exemplo, aqui tem as categorias, simples, divertido, paisagem, animação, filmes, esportes, jogos, preto e branco, animais, então você escolhe a categoria que mais te interessa. Por exemplo, eu viro aqui em jogos, até aqui em jogos eu escolho a tela de bloqueio que mais me agradou, tá? Então são de vários tipos de jogos aqui que eles colocaram, tá? Olha, Street Fighter, tem aqui a parte de filmes também, bem interessante, o legal é que não é só filmes, tem séries, então os minions, o que mais que tem aqui, ó? Batman, Deadpool, Flash, Star Wars, então você escolhe o tema que mais te agrada e depois aplica aí no aplicativo, tá? E daí pronto, já tá ativado, é só usar o tema que você escolheu, tá bom? Então é isso, esse app é muito interessante, porque a gente oferece diversos e diversos tipos de temas. O segundo app, a segunda tela de bloqueio é mais pra quem não gosta de tanta frescura, tá? Não gosta de muitas cores, não gosta de temas, gosta de uma coisa mais objetiva e que traga recursos legais. Então pra você tem essa opção aqui, a C Display, você vai entrar no app, vai ativar essa opção aqui, deixa eu ver o que apareceu ali, ah tá, acabei esquecendo de ativar, ó, você clica naquela mensagem e ativa aqui a opção de administrador pra você poder usar o app, tá? Depois que você ativou aqui, você vem em configurações, tela de bloqueio e aqui você ativa a tela de bloqueio. A mesma coisa, você vem aqui e ativa o AC Display aqui, apps com acesso ao uso, tá? São várias coisas de segurança que o Android tem que você tem que ativar pra que você possa usar aqui o app. Então tem várias coisas aqui, tela de bloqueio, ó, isso aqui não precisa mexer em nada no momento. Tem outras coisas legais aqui como, é, notificações, então você pode ativar pra aparecer notificações lá na tela de bloqueio, quando você estiver usando. Tem aqui mais, ó, tem várias opções aqui também, você pode mexer e desativar ou ativar. Então beleza, e o bacana é que essa tela de bloqueio tem o seguinte, é, você configurou uma opção aí, quando você chacoalha o smartphone uma vez, é, bloqueia a tela. Chacoalhou duas vezes, ele desbloqueia a tela e mostra a tela de bloqueio, tá? Então essa, é, esse é o grande diferencial desse app, além de ele ser, é, extremamente minimalista. Vou bloquear pra vocês, pra vocês verem, ó, bloqueei, vou desbloquear. Então como eu falei, é um launcher, é, desculpa, é uma tela de bloqueio pra você que não quer frescura, tá? Uma tela de bloqueio bem objetiva, mostra aqui o horário e a data. E quando tem alguma notificação do WhatsApp, uma coisa mostra aqui também, e além de ter a opção, como eu falei, desbloquear chacoalhando. E quando você tira do bolso, tem uma opção também que ativa a tela de bloqueio pra você, pra você poder ver a hora e coisas do tipo. Então muito legal, então isso aqui é pra você que quer uma coisa mais simples, tá? Mais objetiva. E enfim, vou deixar o link pra lógica da app na descrição, vale a pena baixar os dois, ver qual você gosta mais. E é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí